Precisa filmar o que tá filmando já. Precisa filmar a cor que você vai escolher do bagulho. A Vitória escolheu o vermelho, vai. Bom dia! Olha a situação. Hoje vai ser, acho que um dos piados dias que vocês vão me ver. Tô com uma camiseta enorme do Ricardo. Como vocês viram no vídeo de ontem, fui no veterinário. E hoje eu tenho que tratar o Lank, vou dar um banho nele e vou passar. Gente, o banheiro tá tão fedido. É uma solução ali, laranja eu já mostro. Mas tão fedido, tão fedido pra tirar os fungos ou o que for que ele tiver na pele pra tratar ele. Então tem que dar banho nele normal, com o shampoo de gato. E depois aplicar a solução ali. Tá muito fedido. Aí ele vai secar lá no sol. Já armei uma grade pra deixar ele lá. Vamos lá, Lank? Vamos lá? Ainda bem que ele não liga de tomar banho, mas olha que judiação. Mostra a barriga pelada, Lank. A barriga pelada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lavar o peininho do gatinho. Tá quentinho, tá? Tá quentinho do gatinho. Vamos lá, vai, que feio. Ai, não, Lank. Ai, não, vamos passar essa banhete. Ficar cheiroso pra depois ficar fedido. Porque aquele líquido é muito fedido. A Vitória acordou. Eu tô no meio do banho do gato e a Vitória acordou. Oh, man. E agora? O que que eu faço? O que que eu faço com o gato molhado? Acordou. E agora? Eu tô com o gato molhado. Com a solução aqui, preparada. Pra passar no gato com as luvas. E eu tô com o nenê. O que que eu faço? Tem que pensar, 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 pensar. Vamos pôr o seu brinquedo aqui. Você acha que eu não consigo passar ele pela porta? Oh, minha. Oh, minha. O que que a gente faz? O que que a gente faz? Já vou pensar e já falo minha solução. Ok. Agora eu tô com o gato. A Vitória tá aqui. Você fica aí, filhinha. Fica rápido. Mamãe vai tentar fazer rápido. Pra gente almoçar, tá bom? Tá bom? Ok? Combinado? Então vamos ver. Vamos ver se consigo fazer. Gente, essa é a definição de glamour. Às vezes vocês veem umas fotos que pensam que mãe, tá tudo limpinha, toda maquiada, tudo cheirosinha. Ah, ah. Às vezes a gente fica assim. Às vezes não. Às vezes a gente fica com o gato molhado com o copo fedido de solução aqui. Gente, tá muito, muito, muito fedido. Muito fedido. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora essa vai ser a parte difícil, porque é novidade pra mim. A veterinária falou pra eu pegar o algodão. Vamos olhar nesse negócio fedido. Não consigo nem imaginar o cheiro que esse gato vai ficar. E passar pela pele dele. Passar em tudo. Nossa, o cheiro tá demais. Meu Deus do céu. Tem que ligar o ventilador do banheiro. Fica aí, Hila, aqui. Ok, agora vamos pegar o gato com a toalha e pôr lá fora. Vamos lá fora ou não é aqui? Tem que tomar muito cuidado. Ai, que fedido. Ai, que gatinho fedido. Ai, meu Deus do céu. Ok, ok. Vem. Ok, ok. Te peguei. Tá aí o gatinho. Esse daqui era um canil do Rolly. E a gente quase não usa ele. Na verdade ficou perfeito pros gatos. Pro gato se secar. Ai, no. Que judiação. Mas é pro seu bem, Lucky. Isso que a gente faz quando a gente ama. A gente cuida. Às vezes dói um pouquinho, né, Lucky? Né, Rolly? E, bebê? Obrigada por esperar lá no brinquedo. Mas foi incrível. Foi eu terminar com o Lucky. Ela já começou a... Agora é hora de fazer almoço. E eu acho que eu vou comer aqui fora. Eu tive que abrir todas as janelas, gente. Todas as janelas de casa. Ligar todos os ventiladores. Porque tá muito, muito, muito fedido. É um cheiro mais forte do que eu imaginava. Né, baby? Hi! Tive que trazer o gatinho pra dentro. Porque tava muito sol lá fora. Ele tava morrendo de calor. Vê, o que você tá aprontando? Hum? Já vai, Lucky. Você tá quase seco, filhinho. Tá quase por inteiro. Tá fedido, mas tá quase seco. Ai, não. Vê, vão dormir? Estamos aqui no Office Max, que é uma loja de coisas pra escritório, assim, computadores. Amor, explica aí. Porque aposto que muita gente não sabe. A gente acabou de ver um computador bem fininho, parece aquele Mac Airbook. Aí você falou que é o quê? É o Chromebook. Você sabe o que é o Chromebook? Dá pausa e escreve no comentário. É, foi no Google. Não, mas você é mais rápido. Você responde mais rápido. Não, ele é um laptop que roda... É um sistema operacional online. Então, você não faz nada local. Você faz tudo através da internet. Pra eu que não entendo, traduz o que você falou. Ah, não sei traduzir mais que isso. Tipo, não comprem. Ele acabou de sair do serviço, ele está assim, não precisa de um tempo pra... Na verdade, a gente acabou de sair do contador também, foi ver coisa de imposto. Coisa de gente grande não é fácil, viu, gente? Não é fácil. Aproveite sua juventude, seus anos de teens, porque não é fácil. Então, a gente veio aqui no Office Max pra comprar coisa de gente grande, coisas pra gente anotar, coisa de imposto, essas coisas. E eu nem... Na verdade, eu nem sei o que eu tô procurando. Eu vou focar aqui e já mostro. Amor, eu acho que a gente... Tá totalmente fora da realidade, em relação de preço das coisas. Tudo a gente acha que é caro. A gente tá vendo uma pastinha de 6 dólares, gente. Puts, que caro. Já chamam a gente de pão duro, imagina. E a gente não... Gente, acredita. Um dia eu vou contar a nossa história. Esperem e aguardem que eu vou... Processar tudo na minha cabeça como eu vou contar. Mas a gente não é pão duro. A gente tá tentando agora ser melhor, mas a gente não é pão duro. E eu só sei lá pra... Você não precisa daquela altura, entendeu? Ah, é verdade, amor. Porque eu acho que é tudo no fundo. Verdade. E essa é 13 pockets. Mas é o mesmo preço que você tava reclamando de 6 dólares? É o mesmo preço. Mas é tudo 6 dólares. Na verdade era o que eu tava... Eu não sou chegada em vermelho. Eu não compro nada vermelho. Mas essa pastinha... O que mais que a gente precisa? Ah, o livrinho de anotar o tanto de milhas que eu coloco no carro. Não, não é isso aí que você precisa, não. Não? Nada disso aqui vai fazer sentido pra vocês, mas é tudo pra imposto, essas coisas, e é um saco. Ó, gente, o Romero Brito está em todas. Folder deles, a pastinha. Vou comprar esse fichário, eu acho. Vá confiante na direção dos seus sonhos. É inspirador? Inspirei vocês? O que vocês acham? Inspirei. Eu fiquei inspirada e eu gostei. Eu quero ir em direção aos meus sonhos. Então, confesso aqui. Desisti da outra pastinha. Eu vou pegar um fichário. Agora a gente só precisa de folha e plásticos. Olha, mas é baba, né? Corante com os plásticos. Também é baba. Ah, isso aqui é tudo divisório, amor. Vou botar pra cá. Gente, isso eu nunca vi antes. Um centavo a cola. Eu vou ter que comprar. Eu vou comprar porque eu posso fazer projetos com a Vitória. Eu vou te conalhar. Eu vou comprar umas cinco. Por quê? É. Eu não... Tá no pula-pula, Vi? Tá no pula-pula, Vi? Tá no pula-pula, Vi? Ela quer mais. Quer mais boletinha? Hum... Pera aí. Olha onde eu voltei. Voltamos agora, né? No Big Lots. Ah, então. Porque eu vim pegar aquelas coisas de verão que eu falei no outro vídeo pra vocês que eu estava sem carro. Agora eu vou poder comprar. Quer mais? Quer mais? A gente está aqui no restaurante chamado Culver's Não tem em todo lugar dos Estados Unidos Quando eu morava em Ohio não tinha lá Mas tem aqui em Wisconsin E é maravilhoso Na verdade eles são bem conhecidos pelo sorvete deles Mas a gente não vai tampar o sorvete hoje A gente quase que não veio aqui Porque a gente falou sacanagem vir nesse restaurante E comer uma salada Porque eles são conhecidos pelos hambúrgueres De manteiga E pelos sorvetes E a gente vem aqui comer salada Faz parte né A salada é animal Eu já fiz até uma receita pra vocês A minha salada favorita Que é nesse estilo São vários verdes misturados Frango, nozes Morango E blue cheese Filhinha dá pra mamãe por favor? Dá pra mamãe? Thank you Acho que é Acho que é gogonzola E a Vitória está comendo abóbora e banana Você já viu isso daqui? Eu vi um vídeo de uma pessoa De uma mulher Esqueci o nome do campo à mesa Uma coisa assim Que ela fala sobre papinhas de criança E achei interessante Que as papinhas do Brasil aí tem açúcar Essa daqui eu achei umas orgânicas Eu uso só pra quando eu saio de casa Quando eu tô na rua assim E essa aqui tem três ingredientes Tem banana orgânica Abóbora orgânica E ácido cítrico E sei lá Ela gosta muito disso Mas eu só uso quando a gente sai Foi a ligação do pediatra Que sexta-feira eu tenho consulta com ela Bom então mas eu nem lembro o que eu tava falando A papinha aqui parece ser natural Se a gente compra as orgânicas e tal E agora eu vou comer salada Com um molhinho de raspberry Muito gostoso Ele é fat free Combina perfeito com essa salada Oh my gosh Essa semana não tá fácil Olha a cara de depressão Tô triste Acabei de falar Nem sei porque tô virando as páginas Olha isso Olha Toda disciplina é uma recompensa Tô sabendo Ó foi aqui que eu travei Esse é meu favorito Eu sempre peço esse na verdade Só que É É esse aqui O de chocolate Não de paramelo Deixa eu ver quantas calorias tem Mas castreira ice cream Eu acho que é mil e pouco O de duas bolas Porque eu lembro que eu comia um por semana Quando eu fazia o vigilantes Eu me dava direito de comer um por semana Era o meu dia que eu Tipo tava Eu comia o que eu queria Então eu vinha uma vez por semana Comer esse sorvete Muito engraçado Cansou? É hora de ir pra casa? Vamos 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 Aí galera A gente comprou um Doritos Dinamite Chili com limão Eu duvido que seja Apertado Mas sabe como era Tava lá Tava lá Então eu e a Flávia Vamos testar Ah ele é diferente Nossa Olha a cor Não é chaveco Quer ver? Duvido Não Eu amo coisa apimentada Só de ver ele colocar na boca Eu tô babando aqui Sério É Dá um pra mim Eu tô babando Você acredita? Você vai amar Porque tem um monte de limão Meio forte, né? É Agora tá pegando fogo mesmo Toma mais Uau É que eu enfio um monte na boca Na verdade eu tenho um pouco Nossa Isso Gente isso não é Pior que é gostoso Eu gosto de pimenta Hum Só que essa fica queimando 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 Lá na garganta Tudo em volta Na verdade Ah Por que eles inventam essas coisas, não? Pra mim tá tão apimentado Que eu nem senti o gosto do limão Na verdade Nossa Para os amantes da pimenta Procura esse Uf Ó Agora tá passando Mas eu peguei um E o bicho pegou Uma nanã Eu vou pegar, Vitória Eu vou pegar Ai meu Deus Eu vou pegar Ups Brinquedo por toda hora Vi Vitória Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Papai chegou Papai chegou Papai chegou Rolly Papai chegou Vi Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu chamava O Rolly Eu falava Ai my baby Ai my baby Ai agora Que a Vitória É o meu baby Que eu chamava Ai my baby Às vezes o bolete Que eu tô falando Com ele Mas eu também chamo Ele até hoje Ai my baby Eu chamo ele de Shih Tzu Shih Tzu Ai meu Shih Tzu Ai meu Shih Tzu Olha que carinha dela Quanto amor Gente Eu acho que eu entendi O porquê que o Office Max Colocou a cola Por um centavo E eles colocaram Esses plastiquinhos aqui Uns plastiquinhos Parece uma pastinha Assim transparente Também por um centavo Eu acabei comprando três Porque só pode comprar Três por pessoa Mas A hora que eu tava no caixa Eu vi que eles tinham Esse anúncio Anúncio né amor Que vocês puxam isso aqui E aí que eu me liguei Porque imagina se você recebe Um anúncio desse Ai você olha Cola por um centavo Pastinha por um centavo Borrachinha por um centavo Que você vai querer fazer Vai querer ir lá na loja Só que você não vai lá Só pra comprar isso Ai você chega lá E compra o caderno Compra isso Compra aquilo Você acredita? Eu acho que é isso Você acha que a minha teoria Tá certa? Lógico que é isso Você acha que eles estão fazendo um centavo Porque eles tem dó do povo? É Apesar das lojas serem baratas Aqui eles não são bonzinhos Gusta mais de gasolina Pra você ir buscar A cola de um centavo Mas é isso Mas é pra comprar E eu tava falando pro Ricardo Eles estão competindo 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 com o Walmart Que é Quase ninguém consegue Competir com o Walmart Então eles tem que fazer Essas chamadas assim Malucas Pra trazer cliente Agora Olha que legal Achei esse polvo aqui Por 5 dólares No Big Lots Ele tava por 10 Aí tava 50% de desconto Ele é um sprinkler Que chama? É Aí você liga a Ia falar tomada A mangueira Você liga a mangueira no polvo Daí ele fica espirando água Amanhã a filha da minha amiga Ava Vai vir aqui Aquela loirinha do bolo E daí a gente vai brincar lá fora Vou ver se funciona Tomara que esteja calor Torçam aí Falar nisso O calor Sabe o que eu tava pensando? Eu falei Ah ia fazer os vlogs No verão Pra fazer coisas Até agora Eu não saí de casa Eu só saí de casa Pra resolver pepina Hoje já vai dar sexta-feira Já E cada dia é uma coisa É médico É contador É um monte de coisa Mas eu que embolou tudo Na mesma semana É verdade Embolou tudo essa semana Até o final de agosto Eu vou fazer alguma coisa divertida Vocês esperam Então mesmo meu aniversário Eu vou ter que fazer Agora um assunto Um pouquinho mais sério Eu compartilhei no Facebook Hoje com vocês Se vocês não Pra quem não me segue lá O link tá sempre na caixinha de informação Tem um artigo super legal Super legal não Extremamente inteligente hoje No Facebook Sobre aquele caso do tigre Do menino Que o tigre comeu o braço do menino Eu vou deixar o link Do artigo aqui embaixo Também pra vocês lerem Por completo A frase que eu compartilhei No Facebook Tá falando assim Educação É você se comportar bem Mesmo quando não tem Ninguém te assistindo Alguém te vigiando E eu fiquei muito horrorizada Com essa história Eu acho que agora Que eu tenho filho Tudo me afeta Sabe Toda vez que eu vejo Uma história relacionada A criança Me afeta E eu vi Aí depois eu fui clicando Sabe quando você vai clicando Vai achando as coisas Quando eu tô dando uma má Eu consigo ver esses artigos E aí eu fui clicando Nas coisas E vi uma reportagem Acho que na Record Sei lá Que o O jornalista falou assim Ai o Guarita Não estava aqui Pra Pra Vigiar E impedir isso Sendo que tinha Uma super placa De perigo Tipo não ultrapasse O moleque Ultrapassou A cerca E foi pôr a mão Dentro da gaiola Tipo Tava com a grade A Vitória hoje A cena que eu filmei Da Vitória mais cedo Me lembrou disso Por isso que eu tô falando A grade ali Imagina Ali tem um tigre ali dentro E você deixa a Vitória Ficar pondo a mão assim Entre a grade E os pais estavam juntos? O pai O pai tava Estão ocupando a guardinha? É aqui Não Também O pai foi preso e tal Ah bom Mas assim É muita coisa pra gente se pensar Óbvio que o pai é Não tem Ele não tem parafuso Eu me sinto muito mal Por esse rapaz Estar nessa situação Imagina uma criança De 11 anos Gente A vida dela foi Mudada completamente De ponta cabeça Muito, muito triste Assim Não tem mais o que falar Já foi Já aconteceu Mas agora Como resultado É pra gente refletir mesmo O que que O que que passa Na cabeça De um cidadão O vigia Não tem nada a ver Regra é regra Gente Regra é pra ser seguida Se tem uma regra É porque tem um motivo Certo Alguma coisa vai acontecer Ai eu fiquei Eu fiquei arrasada E isso é coisa pra gente pensar Assim Porque tem a cultura Que muitos dizem A cultura brasileira Dá jeitinho Não obedece regras Não sei o que Mas eu não acredito Sabe Todas as pessoas Todos vocês que me assistem Vocês Eu acho que Me assistem por algum motivo Porque a gente tem algo em comum Porque a gente Tem mais ou menos As mesmas ideias Acredita Pelo menos Mais ou menos Nas mesmas coisas Então a gente tem que mesmo Não importa onde a gente está Não importa onde a gente estiver O que a gente estiver fazendo Se tem regra Cumpre gente Se não tem Alguém assistindo Se não tem policial Não interessa Porque a regra é Ou pra proteger você Ou pra proteger alguém Por algum motivo A mais Especial tem Não é porque Regra não é só pra ser Coisa chata Entendeu Ai eu tô com o coração Partida com essa história É O que eu ia falar assim O vigia O vigia tá lá pra vigiar O bicho Pra que ninguém vai roubar Ou maltratar o bicho Ele não tá lá pra vigiar A sua criança Ele não tá lá pra educar A criança de ninguém Mesma coisa que achar Que o professor educa a criança Não é responsabilidade dos pais Na verdade Isso falou no artigo também Milhão de infeliz Que Milhão por cento de infeliz Que coitada dessa criança Perdeu o braço Nossa Que Deus Pela irresponsabilidade do pai Daí que esse pai foi preso O conselho do trilar Tem que entrar com os dois pés lá E ver qual é Só que ele já foi solto Claro né É Eu não acho que o pai foi preso Mas não quer dizer Que ele tem que ser Prisão perpétua Claro Mas tem que estar O conselho do trilar Tem que estar todo mundo em cima A ver o que rolou ali Cara Se esse pai Ele é apto a cuidar de gente Nossa É uma situação Terrível Infelizmente Como eu falei Já aconteceu Não dá pra voltar atrás Mas sempre Tem coisas A maioria dos desastres A gente tira uma lição E realmente A gente tem que seguir regra A gente tem que ser civilizado Não tem jeito Não tem Não tem mágica Para as coisas funcionarem Eu vejo direto Vocês comentarem Ah como aí é bonito Como aí é certinho Como aí não sei o que É mas é porque o pessoal respeita Mas também aqui O pessoal é pego A justiça é um pouco melhor Do que do Brasil Não é perfeita Mas a justiça funciona melhor aqui Então Mas eu acho que só muda Com a gente Com o cidadão Não é política Não é se o grupo Se o povo não Ah eu tô parecendo Se o povo não mudar Vou me candidatar Mas é verdade A mudança é em cada um de nós mesmo Não tem jeito Eu não queria terminar o vídeo assim Uma história triste Mas é que veio isso na minha cabeça E eu queria comentar Eu deixo todos os links Para vocês aqui embaixo E faz alguma coisa Fofa Para não ficar triste O final do vídeo Dá risada Pronto Pronto Termina bem Vi Dá bye Dá bye Dá tchau Dá tchau E o like Ah não O like tá na porta ali Dá tchau Vi Dá tchau princesa Bye Bye Assista ali embaixo Nenhum like Se inscrita No meu canal Da minha mamãe Se inscrita Se inscreva no canal Da minha mamãe Faça joinha Dê joinha Até o Rolly Tá se inscrevendo Conta Rolly Pede Pede O Rolly tá falando Pros cachorros Se inscrever Se inscreve no canal Da mamãe Tchau 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 Tchau